Dia 4 de julho, Campo Verde terá grandes shows com... Aqui é o Alessandro. E aqui é o Alessandro. E nós vamos estar com vocês aí dia 4 pra comemorar os 21 anos dessa cidade maravilhosa. Montenegro e Boiadeiro. E nós também vamos estar com vocês no dia 4 de julho. No 21º aniversário dessa cidade. Esperamos vocês lá! Aqui é o Beto. Aqui é o Ivan. Nós somos o 2 a 1. Dia 4 de julho estaremos aí em Campo Verde para uma grande festa. Realização Prefeitura de Campo Verde. Aqui é o Beto.